YOLO Chegou o Sniper ai Opa Segou a Pnl, hein? Averrou outro Sniper não! Opa 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 E é assim que tanca todo mundo Opa 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 Desculpa te falar isso mas a gente morreu algumas vezes pra eles Porque você não sabe bloquear Opa Eu tenho os poderes Jedi e não uso na batalha né velho? É foda isso Morra ceia! É isso Eu já sabia já É o começo de God of War 2 basicamente Todo Darksiders Fiquei puto Fiquei puto caralho O cara morreu e o golpe dele ainda ia sair hein Valeu Falou Acho que quem inventou Eu falei mano Quem inventou os puzzles de Darksiders Quem foi o responsável por causar o apocalipse aqui do mundo? Porque ninguém quer resolver essa porra Você acha que ta tudo sem resolver? Abre agora Abre agora Ih caralho Que porra de porta é essa mano? Mistress Easy Você ouve isso? Afasta-se do item Afasta-se do item criança Espera O maker Você não lhe vaga nada Eu sei Eu quero ele me vaga Easy child Easy Eu posso te levar para outros como você Humanos Não seria bom Eu quero ele Não Não Mas eu vim Que porra Eu não tenho que ser Não Eu não tenho que ser Mas eu não tenho ele Não Não Eu posso ter que ser Enchante-se, você está indo para todas as melhores coisas. Pelo menos, nós estamos mais preparados neste momento. Mas a gente não sabe de qualquer momento. Não havia muito que os humanos fizeram certo. Mas eles não sabiam arte. O que? Pessoal, eu acho que é uma das razões que os Anjos estavam tão orgulhosos deles. Você nunca viu uma dessas pães pintadas? Você está falando de arte. Agora, aqui. É um museu. Bem, certamente, nós temos a nossa missão. Eu estou apenas... Quero jogar um banheiro em mim, velho. Um Goblin. Um Goblin. Um Goblin. Um Goblin. Por que você esqueceu de pagar a taxa de entrada? Sua vida! Pegue-a se você puder! PORRADA! É só porque eu sou especial que você vai ficar aí, velho! Ok, já, primeiro wipe, de boa, estou aprendendo! Tem hora que ele dá dois golpes, tem hora que ele dá um só Não, 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 não Não, não, não O seu glória é o meu maior prato! Eu estou trolando demais, velho Even your death is not enough of me, husband O que é isso? Ah... Ahahahahaha Ainda não foi, não foi! Temos que surgir a ingressão E vamos aleitar E não foi, não foi! Ahahahathe, não foi! Ahahahahahah Finalmente você disse que você não foi. O que é isso? De prima, lixo, lixo! Do you know what that art is worth? One sinner's life. Who needs a museum when you can carry a collection in this? Oh, philistine! Welcome again, Gilles. Não parece que eu tive uma escolha no matter. Você cumpriu todos os vendedores? Você não seria tão desrespeitoso se você conhecia o poder verdadeiro que eu lhe dê. A sua guerra com Avarice prove que você vale a sua missão sobre Tyrion. Ele tem cidade, ele tem cidade. Me dá raio. Ae! Adoro o elemento de raiva. Por que não me dê todos os seus dicas e dê-la com isso? Se você está tão quente de armar um dos caras. Begone! Begone! Spawn of Darkness. Boa! Estou chato demais, vamos chamar de Kenshi. Boa! Falou Eric. LBY para ativar a fórmula da tempestade. Presionista para se exercitar. Uma lança? Opa, nem li o primeiro que ele está falando. Hehehehe. Sim. Bem, não desculpe o Messenger e purê-se como a mesma coisa. As escritas do seu mestrado marcial estão estragadas por dentro de certas... ...Circles, Horstmann. Existem aqueles que gostam de colocar seus talentos na testa. Se você quiser, eles humorá-los. Não, eu não. Mas se você fizer, de curiosidade, ou brilho, ou plena velha, como uma pessoa normal, diga a palavra, e o serpente vai te enviará-lo. O Crucible. O Crucible? A bit na cabeça, não é? Diz o Crucible. Certo, Fulgrim. O que está nisso para você? 10%! O Dêmon tem que fazer uma vida. E para você, recompensas que deveriam picar o interesse do Crucible. Assumindo que você sobrevive. Considera-lo. Aprovação. Aprovação está disponível. Acesse aprovação na guia limbo no menu de buraco de serpente. O que você perguntaria desse humilde mergante? Fiori, eu vejo que você recebeu minha convidação. O que é esse lugar? Bem-vindo ao Crucible! Eu chamo-o mesmo. Aqui, todo guerreiro recebe o que eles merecem. Para os victorios, os despoios e os fracos e os fracos e os fracos. Quanto mais inimigos que você escrava, quanto mais longe para o Crucible você pode passar. É o Blood Palace. É exatamente o Blood Palace do McRae. Aprovação será perdida. E você vai começar o desafio anual. Isso é... Aprovação. Aprovação. As ondas tem um valor de score inicial com base no modo de dificuldade, que aumenta 50 a cada 5 ondas consecutivas. As áreas consumíveis além do descanso de Nephilim durante uma onda reduzirá o score em 125 a cada uso. Evitar receber danos durante uma onda aumentará o score em 250. Em uma onda normal, 625 a derrotar uma onda de chefe. O score reinicia se você morrer ou sair da aprovação. Vamos continuar? Penalidade do score. Se o ficha de um fragmento de mortalidade for ativado durante a aprovação, o score conquistado até o momento será reduzido em 50%. Ao alterar a dificuldade... Mano, só vamos. Manda ver. Sei lá que por resto. Onda 1. Vamos lá. Vamos lá. Onda 2. É bom para treinar esse negócio aqui. Tchau. Pô, aqui até parece que eu dou dano, né velho? Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Eu sou Targon, campeão das Guilded Wildes, triumfante heraldão da Cidadão Brasileira. Você provavelmente ouviu minha legenda? Desculpe, não. Deve ser um risco. Bem, os cavalos já foram abandonados do mundo. É para ser esperado. O que importa é que eu sou o respeito do Overseiro da Crucible, que testou o metálico de vários guerreiros por toda a história. Ninguém tem o melhor. Eu me salvarei. Nós vamos ver quanto tempo isso permanece. Eu espero para isso. Cada triumfante traz você mais perto do Pinnacle. Você vai parar aqui, contento com os esforços da sua vitória até agora? Ou você vai forçar essas meagres ganas e, em vez, continuar por aí, por uma chance de ganhar mais riquezas. O Correr agora vai ficar meio... Pera, você vende coisa? O Crucible não é sem recompensa, como você progressa, você recebe tokens, que você pode interagir com mim por excepcionais. Ou você pode continuar a agir em próximos atentos, garantindo uma quantidade de ganhos. você deve sobreviver, porém. Veja, o Correr. Tem algo que te interessa. Caraca, Onda 75 para chegar no pedaço de Adamantino? Meu Deus, que negócio! Armadura do Emissário do Caio. Armaduras... Panópolis dos Campeões. Pelo visto é a mesma armadura, só muda a coloração dela. Quantidade de medidor do caos gerado por minuto, duração de forma do caos, ganho de fúria dos lourcos de fúria. Dano arcano, lourcos de matar inimigo, regeneração de saúde por minuto. Essa parece interessante. Essa aqui é baseada no gas, essa aqui é no morte, e essa aqui eu não sei. Dano físico, resistência de dano físico, saúde. Essa é muito boa, mas é Onda 75 para você. Meu amigo, eu não ganho nada. Vamos até eu morrer. Dê-lhe o que? Eu sinto falta do negócio dela, jogar o inimigo para o ar. Algum golpe ela vai junto também. Onda 7, até 75 eu vou dormir aqui. Olha a discurso. Seligindo que usar o Budboy de pilearlo mais claro ela vai precisar de uma いるida não será realmente tensa". Vamos lá! Tchau! T Vanessa! �. E aí, Eu estou na pausa, dou a esquiva e tomo o outro golpe. Ai ai, é incrível. Pelo menos aqui tem música, acabei de perceber isso. Por mim eu luto só aqui agora, pelo menos toca a música. No modo hack and slash essa parte aqui deve ser facinho, de pegar essas coisas. Muito fácil, de verdade. Imagina você jogando Dark Souls, você tem um negócio que vem 6 inimigos de uma vez só. É meio difícil fazer um level 75. Ainda que diga, não? Aliás, galera. Não tem uma vez mais. Ah, não. Ah, sim. Acho que o terrorismo vai acontecer uma vez mais empolgando e desligando uma vez mais acima o espaço de dois. Aqui é uma vez mais empolgando e desligando a uma vez mais assustado, mas o autorismo vai poderá inteira. Nossa orqueira pode ser lá em baixo Víctoras com os maridos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não é intimidadora, é que eu realmente não quero ficar perdendo meia hora do tempo aqui. A unidade monetária da aprovação pode ser negociada com o Taguan e o Taguan de materiais entre as armaduras. O que você está fazendo lá? Não é a que eu vim matar não? O que você está fazendo lá? Onde você acha que você está levando ela? Ah, não, mano. Beleza, do nada, do nada. Não, agora você morreu. O Darksiders 1 teve isso, hein? Exatamente isso. Mano, por que você faz o que eu no combate se eu vou perder de qualquer forma? Não, não é? Não é muito legal. Mano, o Carvador? O Carvador? O Carvador? Parece que você já foi salvado por mais tarde. Um café de tarde no meu. Talvez você possa me apoiar com a personalidade de você. Talvez você possa me apoiar com a personalidade de você. Não, não. Não, não. Eu achei legal, hein? Achei bem executado o uso do cabelo de fogo. Ae, vamos lá, finalmente. Não. Fúria... Fantástico. Sua dia de recolha é em mãos, velho. Você será juro em combate como todos os outros. Cabeça, você vai parecer que eu vou lutar com qualquer coisa ou qualquer pessoa. E a próxima vez. Você não tem escolha. Há sempre uma escolha, caralho. Eu escolho... não de você. Tô muito de um problema. Eu vou lutar com você, mas isso é muito ruim. Não faça ofensão, você vai jogar sua parte. Bem, nós vamos jogar moralidade. Mas realmente, por que problema? É o Apocalipse. Uau, eu estou completamente sobre isso. Minha única preocupação é confiante. Isso parece familiar. Não! E como você pode ver, eu tenho tantos opiniões para isso. É tudo incrível. Você deve tentar. Eu vou botar você um pouco de trabalho, se você apenas relaxar. Eu vou botar você um dos seus filhos mortos. Eu só espero que os outros possam mais de uma luta do que você. O que está acontecendo, bicho? O que está acontecendo, bicho? Não! É isso? Você foi convencida pelo pecado? Se não fosse o bichinho... Ia não, eu não. Eu vou botar você. Eu vou botar você. Acabou a luta. Sim... Sim... Este mundo é o outro, irmão. Eu vou lutar para a sua ajuda. Eu vou lutar para mim, garoto. Eu vou lutar para a sua ajuda. Mais uma vez eu tomei o Hit! Agora ele vai ficar no modo sério, que não dá, mano. Você vai lutar para a sua ajuda. Você vai lutar para a sua ajuda. Você vai lutar para começar a ir! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL